E aí, filhão! Hoje nós vamos aprender mais um assunto que despenca em provas de concursos públicos. Já sabe, galera, aproveite, dê o like, já se inscreva em nosso canal do YouTube. Não se esquecendo, filhão, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos lives bombásticas aqui no nosso canal. Top, top, galerinha! Bora lá aprender mais um pouquinho, né, filhão? Divertir mais um pouquinho, não é verdade? Bom, filhão, às vezes as pessoas me perguntam, né? Não, mas professor, fala que tudo despenca em provas. Filhão, mas é porque despenca mesmo. Não me faça arrepiar antes de eu começar a dar minha aula, filhão. Deixa eu sossegado, beleza? Sabe o que acontece, filhão? Porque na grande maioria das vezes, eu procuro buscar os elementos e os itens que eu tenho percebido que mais tem caído em provas de concursos. É por isso que eu vou continuar dizendo, né? Não cai, filhão, despenca em provas de concursos. Bora lá, filhão. Na verdade, eu gostaria muito de falar com vocês hoje sobre um assunto que eu tenho chamado esse assunto aí de um dos vilões dos concurseiros, né? Porque a questão do adverbio e do adjunto adverbial tem caído muito em provas de concursos públicos. Vocês que são os meus alunos, né? Que já assistiram a várias aulas minhas gratuitas no YouTube e principalmente vocês que já fizeram aquisição do meu curso de técnicas que sabem realmente sobre todos os detalhes que eu falo. Os adjuntos adverbiais, eles são muito persuasivos dentro da própria gramática, né? Dentro da própria estrutura, independentemente se você for analisar uma prova em se tratando de português ou mesmo em relação às técnicas. Como assim? Olha pra cá, filhão. Observe a expressão aqui, por exemplo, olha. Eu falo vou sim, beleza. Eu já entendi que aqui nós temos o verbo vou, né? E eu falo não vou. E eu já entendi também que nós temos o verbo vou, beleza. Esta expressão sim, gramaticalmente falando, né? Ela vai ser uma fofoca ou um adjunto adverbial de afirmação ou até mesmo um adverbio de afirmação. Eu vou dar uma dica para vocês sobre esta diferença daqui a pouco, tá bom? Mas o que eu gostaria, e da mesma forma, a expressão não, né? Ela também vai ser uma adjunta adverbial de negação ou um adverbio também de negação. E o que eu gostaria de mostrar para vocês, que é uma coisa bem interessante, é o seguinte. Se eu falo vou sim, você concorda comigo que a expressão sim é como se ela estivesse assim, passando do contexto? Você não precisa dizer, né filhão, vou sim. Se você disser vou, a pessoa já sabe que você está indo, não é verdade, filhão? Não teria tanta necessidade de você falar a expressão sim. Por isso que eu, João Batista, chamo este sim de fofoca. Na grande maioria das vezes, os adverbios, né? Dentro da própria língua portuguesa, eu tenho colocado um nome meio fantasioso para eles aí sobre a questão de fofoca. Fofoca de lugar, fofoca de tempo, essas coisas assim. Ah, mas é fofoca ou adjunta? Filho, é a mesma coisa. Eu só estou dizendo que é fofoca para você não se esquecer. Por quê? Os adjunts adverbiais, né? Eles expressam dentro de um contexto uma circunstância. E as circunstâncias, elas não podem decidir o que eu vou fazer. O homem sábio, ele não age pelas próprias circunstâncias. O homem sábio, ele age pela lei, independentemente das circunstâncias. Bacana? Agora, só que a circunstância não, ela muda completamente o contexto. Olha só que interessante. Se eu pico o pé nessa fofoca e eu falo vou, eu entendo o contexto. Se eu pico o pé nessa fofoca, não, o contexto muda completamente. Olha como este não, ele tem força, né? Por isso que eu tenho dito para os meus alunos que as palavras negativas, às vezes elas têm muito mais poder que as próprias palavras positivas. E, claro, você sabe, né? Vocês que estudam técnicas comigo, sabem que esses assuntos, eles têm despencado em provas de concursos públicos. Agora, olha aqui, imagine que alguém dissesse, não vou sim. Ah, e o não vou sim, o que significa, filhão? Eu não sei. Isso aqui é coisa de psicopata. É óbvio que não existe não vou sim, filhão. Só estou mostrando para você que estas fofocas, na grande maioria das vezes, elas não têm sentido. Por isso que a própria gramática aborda estas fofocas como os adjuntos adverbiais dentro de uma própria função sintática, que é melhor dizendo. Agora, outra coisa que eu quero explicar para a galera é o seguinte. Quando você pega estas mesmas expressões que eu acabei de mostrar para a galera aqui, você vai observar o seguinte. Aqui nós temos a expressão sim, que sintaticamente falando, filhão, vai ser um adjunto adverbial de afirmação. E morfologicamente falando, ele vai ser um advérbio. Então, na gramática, você tem que compreender estes elementos. Quando a gramática pede análise sintática, ou quando a gramática pede análise morfológica. A expressão pode ser sintaticamente falando quando se relacionar à função, né? E normalmente as bancas pedem. Ou a expressão, ela poderá ser um advérbio também quando a banca pedir alguma coisa sobre as dez classes gramaticais, visto que advérbio é uma delas. Beleza? Bacana. Vamos então passar para a nossa próxima tela, que eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Filhão, olha que bacana isso aqui, olha. Nós temos aqui a expressão cadeira pequena, estou arrepiando. Nós temos, cheguei agora ponto, cheguei às 15 horas ponto, e gosto de você ponto. Belezinha. Olha que interessante. Aqui nós temos um substantivo, né? A expressão cadeira, ela vai ser um substantivo. Aqui nós temos a palavra pequena. Ah, pequena é adjetivo. Não, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu sei que a palavra pequena é um adjetivo, mas ela vai ser um adjunto adnominal. Por quê? Porque ela está junto do nome. Percebe? Então, quer dizer, se substantivo é um nome, não é um verbo, e eu tenho uma expressão que está junto do nome, logo, eu chamo isso de adjunto adnominal. Adjunto adnominal sintaticamente, e é claro, né? Adjetivo morfologicamente. Agora, olha a expressão de baixo. Nós temos aqui, cheguei agora. Cheguei a um verbo, não é? É verbo, então é nome. Então, este agora, ele não pode ser chamado de adjunto adnominal, porque ele está junto do verbo. Por isso que ele é chamado de adjunto adverbial. E como todos os adjuntos adverbiais expressam a circunstância, este agora é tempo, né? Então, vai ser um adjunto adverbial de tempo, não é verdade, filhão? Só que morfologicamente falando, ele vai ser um advérbio de tempo, que é a mesma coisa. E eu sei que é uma fofoca, porque se eu falo cheguei, você já entendeu, né? Cheguei, opa, a pessoa já bate o olhar e ele chegou. A pessoa entende a mensagem. A informação é como se ela parasse após o verbo. Top, top. Olha a expressão de baixo. Cheguei às 15 horas. Estou arrepiando. Filhão, dá uma olhadinha para cá, por favor. Você concorda comigo que esse às 15 horas, ele denota tempo? Por isso que a gramática chama isso de fofoca de tempo, ou seja, adjunto adverbial de tempo, né, filhão? Porque esta expressão de tempo, ela está junta de um verbo, e o verbo é o verbo chegar. Então, se a expressão estiver junta de um verbo, não é verdade? Ela vai se chamar adjunto adverbial. No caso, vai ser fofoca da mesma forma, porque se eu falar cheguei, você entende. A mesma coisa é a expressão de baixo, né? Ah, é. A expressão de baixo, nós temos aqui o gosto, que é o verbo, né, professor? E o de você é fofoca. Filhão, filhão, não me faça arrepiar, filhão. Por favor, deixa eu dar a minha aula, filhão, não me faça virar monstro. Filhão, olha aqui, ó. Quem gosta, gosta de alguém, filhão. Este verbo gostar, ele pede. Ah, mosquito do inferno. Este verbo gostar, ele pede alguma coisa. Por isso que eu vou chamar isso aqui de um complemento, que é um objeto indireto, que eu não vou entrar nesse detalhe. Tem que tomar um cuidado com os complementos verbais. Aquilo que completa um verbo, não é verdade? E não confundir com as coisas que são apenas circunstâncias dentro da própria língua portuguesa. Top, top. Filhão, agora, para finalizar a nossa aula, dá uma olhadinha aqui, por favor. Eu vou passar aqui algumas frases, na verdade, três frases para vocês, tá? Tá bom? E eu gostaria que vocês classificassem os adjuntos adverbiais e tentassem me informar que tipo de circunstâncias, tá bom? Eles expressam dentro das próprias estruturas. Vamos lá? Eu vou com meus amigos, aqui eu tenho o verbo vou, ele chegou calmamente, aqui eu tenho o verbo chegou, o caderno custa 12 reais, aqui eu tenho o verbo custar. Filhão, olha para cá, quem vai? Vai, top, top. Já entendi essa informação. Quem chega, chega. Belezinha. Aquilo que custa, custa. Top, top. As informações, elas poderiam se imparar dentro do próprio verbo. Bom, então, se for desta forma, então, as outras expressões que estão grifadas, elas, então, vão ser sintaticamente um adjunto adverbial. Mas de quê? Vamos lá, filhão. Eu vou com meus amigos. Eu te pergunto, com meus amigos é fofoca de quê? Fofoca de amizade? Não, de amizade não, filhão. É de companhia, adjunto adverbial de companhia. Ah, mas existem esses eixos, está na gramática. Muitas pessoas não sabem, essas coisas despencam em provas de concurso público, filhão. Adjunto adverbial de companhia, não tem conversa. E calmamente, calmamente é modo, filhão. É o modo que a pessoa chegou. Aqui nós temos um adjunto adverbial de modo, ou uma fofoca de modo, dentro do próprio contexto que eu te explico. Agora eu quero ver. Agora o pau vai quebrar. E isso aqui, filhão. Filhão, os elementos dentro da própria estrutura gramatical, eles precisam receber alguma função sintática, né? Eu te pergunto, o que seria 12 reais? É numeral. Numeral, filhão, não fala isso. Numeral está dentro das classes gramaticais. Eu quero saber sintaticamente o que significa. É fofoca. Fofoca de quê? Eu te pergunto, filhão. Esses 12 reais é fofoca de quê? Filhão, encosta o bumbum na cadeira e prepara para você ouvir agora. Esses 12 reais aqui significa adjunto adverbial de preço. Exatamente, filhão. Fofoca de preço. Isso também existe na gramática e, às vezes, isso cai em provas. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora, vapa, vapa, dê o like. Já se inscreva em nosso canal do YouTube. Falou, filhão. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.